E aí, meus amores! Tudo bem com vocês, meus amores? Meus amores, o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de resenha Vocês já viram no título, né, meus amores? Que vai ser vídeo de resenha do pó compacto da Frederica Makeup Sim, meus amores, a marca me enviou os três tons mais escuros, tá? A cartela de cores desse pó vai do 1 até a cor número 12 E eles me enviaram a cor 10, 11, 12 E eu vou resenhar aqui pra vocês e falar a minha opinião Então se você quer saber se esse pó foi aprovado ou não Se funcionou na minha pele, bora conferir o vídeo de hoje Bom, meus amores, como eu já falei pra vocês, né A cartela de cores são 12 cores, tendo 1 ao número 12 O meu tom é a cor número 11, que é um tom mais quente Que acompanha, né, o subtom da minha pele E a cor número 12 já tem um subtom mais frio Que dá pra fazer o contorno Porém, gente, eu já adianto que tem que ter um pouquinho de cuidado Porque pode ser que fique parecendo um pouco manchado Se você não ir colocando aos pouquinhos Eu sempre falo isso com vocês, né De quando for fazer contorno, vai colocando produto aos pouquinhos Não vai colocando muito Porque esse produto aqui, como ele é um pó compacto E ele adiciona cor Se você colocar muito produto, você não consegue esfumar Vai ficar carimbado Então fica a dica aí pra vocês Até mesmo se caso você for usar, né, qualquer um outro pó dessa linha Pra fazer contorno Bom, meus amores, a embalagem tem essa frente aqui, ó Transparente, o que eu gosto Eu sempre falo isso com vocês Porque se caso, ó Não tiver mostruário pra vocês testarem Vocês conseguem identificar a cor do produto Cada embalagem, gente, contém 9 gramas de produto E aqui atrás vem o lote e a numeração do produto Em questão do preço, meus amores Eu já vou falar logo antes que eu esqueça Eu dei uma pesquisada no site Porque eu ainda não encontrei, gente Os produtos da Frederica em lugares pra poder comprar Então eu dei uma pesquisada no site E tá custando R$22,90 cada embalagem E eu vou fazer o seguinte, gente Eu vou aplicar o pó na metade do lado, né, do rosto Pra vocês conseguirem ver em questão de cobertura E depois eu aplico do outro lado E vou dando minhas considerações finais e falando aqui com vocês Bom, meus amores, eu apliquei, né, o pó desse lado E do lado daqui eu não apliquei Embora a base que eu tô, gente, a base da Frederica é uma base mate Mas vocês conseguem ver a diferença quando aplica o pó E quando não tem o pó Esse lado aqui, ó, vocês podem observar que tá bem mais sequinha a pele, ó Tá com um acabamento mais aveludado E eu esqueci de falar com vocês, né A descrição desse produto diz que é Frederica Make Self Pó Compacto Ultra Fino Ou seja, que é um pó que tem a textura fina Aqui atrás diz que ele é um pó compacto ultra fino Que possui um toque mate aveludado Alta cobertura com acabamento natural Que contém 12 tonalidades e que atende a todos os tipos de pele Perfeito para finalizar a make e fazer retoque aos longos do dia Lembrando que é uma marca vegana, livre de parabéns E não teste os produtos em animais, tá, gente? Então vamos lá Gente, ó, realmente ele deixa a pele mate E deixa esse acabamento, né, mais aveludado Não fica aquele mate muito seco, sabe? Parece que vai rachar a pele Outra coisa, gente, que eu percebo É que esse pó, ele adiciona muita cor Ele tem uma alta pigmentação Geralmente pó que tem pigmentação assim É bom porque às vezes você não quer, né, aplicar uma base Que é só deixar a pele mais sequinha E tentar dar uma uniformizada Então se você tem um pó compacto que adiciona cor Você aplica o pó ali Já deixa a tua pele mais sequinha E já dá uma uniformizada no tom Outra coisa também que eu gosto bastante de fazer com pó Que tem, né, essa pigmentação, né Adiciona cor É quando eu tô com uma base que ela tá com um tom um pouquinho errado Se eu tiver um pó que ele adiciona a cor Que tá na minha cor certinha Dá pra dar uma corrigida ali na base Se o subtom ou a tonalidade tiver um pouquinho mais clara Eu agora, meus amores, vou aplicar o pó do outro lado Vou aplicar um glazinho pra finalizar o vídeo aqui com vocês Bom, meus amores, não apliquei blush, não apliquei iluminador nem nada Pra vocês verem aí melhor, né Como que ficou o acabamento da pele com o pó E, gente, eu simplesmente tô apaixonada por esse pó Ele é um pó compacto que, como eu já comentei, ele adiciona cor, tá? Então eu gosto de reforçar isso pra vocês Todo pó compacto, gente, tem cor Então acaba adicionando cor Só que esse aqui tem uma pigmentação muito alta Então, assim, dá pra perceber que fica diferente, né? Como vocês viram aí, né? O lado que tava com base, o lado que tava sem Dá pra ver que ele adiciona cor Então se você tiver com a tonalidade do pó errada Vai brigar com a base Então fica essa dica aí pra vocês E assim, eu usei, ó, a cor 12 pra fazer um contorno, gente E como eu falei com vocês, tá? Ele tem um tom bem mais frio do que a minha pele Então eu coloco bem pouquinho, ó Pra não ficar parecendo, ó Que tá manchado Eu vou dando batidinhas, ó E ele dá uma leve sombra, tá? Eu sempre falo aqui pra vocês, né? Que eu prefiro pó solto Porque eu sinto que o pó solto Ele me dá uma durabilidade maior Na minha preparação de pele Eu sinto que o pó solto Ele faz com que a minha pele Demore mais tempo pra ficar oleosa E dá uma durabilidade maior Na minha preparação de pele Porém, gente Esse pó aqui, ele me surpreendeu Dificilmente eu uso, assim, pó compacto, né? Porque eu não sinto que me dá essa segurança De ficar mais tempo maquiada E de segurar oleosidade E esse aqui me surpreendeu justamente por isso Me segura bem a oleosidade da minha pele E mesmo ele tendo acabamento compacto Ele não fica com aquele aspecto pesado, sabe? De que você tá com um quilo de pó no rosto Ele deixa um acabamento mais natural Realmente, ele cumpre o que promete Em questão de ter textura fina Como ele tem essa textura mais fininha Ele dá uma esfarelada, tá? Se você não gosta de produto que esfarela Já vou avisando vocês Ele dá uma leve esfarelada, sim Quando você vai pegando o produto Pra poder ir aplicando no teu rosto, né? Eu sinto que ele dá essa leve esfarelada Ele realmente cumpre, gente O que promete deixar a pele com acabamento mate Sequinho, mas com uma textura mais aveludada E essa alta cobertura Que realmente é um pó que tem uma alta cobertura Então pra mim, gente, o produto tá super aprovado Eu confesso que esse produto me surpreendeu muito, tá? Eu tenho usado bastante ele no meu dia a dia, né? Pra poder testar e vir trazer o vídeo aqui pra vocês É claro, gente, que não se compara Na minha pele, gente Eu sempre reforço isso aqui pra vocês Porque base e pó é bem complicado Porque às vezes na pele de certas pessoas Tem uma durabilidade maior E na pele de outras pessoas tem uma durabilidade menor É claro que o pó solto Ainda me dá uma durabilidade maior, né? Na minha preparação de pele Porém, esse pozinho aqui Ele aguentou umas 6 horas, gente A minha pele ali ok Depois de umas 6 horas que eu precisei retocar Geralmente com pó compacto Depois de umas 3 horas Eu já preciso estar retocando E esse aqui durou mais tempo Então eu fiquei bem satisfeita Se eu precisar ir na rua Não quero fazer uma maquiagem tão elaborada É só passar uma base, um pó Até mesmo se fosse pra trabalhar Eu apostaria nesse produto Porque você passa uma base Passa um pozinho Ele deixa o aspecto da pele Mais sequinha, mate Mais aveludado Não fica aquele aspecto tão de reboco E me dá uma durabilidade ok Pra mim, gente O produto tá super aprovado Eu gostei bastante Agora eu quero saber de vocês Se vocês já usaram o pó Da Frederica Makeup Qual foi a experiência de vocês com o produto Quero muito compartilhar aqui com vocês, né? Tratar essa figurinha Saber se funcionou pra você ou não Deixa aqui abaixo nos comentários Que eu vou adorar saber Beijos, meus amores Até o nosso próximo vídeo E tchau, tchau